Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Valkyrie Profile no ultimo episódio entramos na academia Salerno onde o cientista maluco fez experiências com umas plantas para a gente poder avançar a gente precisa de algumas coisas como o perfume que a gente está usando e o ácido que a gente pegou e umas misturas químicas então vamos continuar explorando a academia vamos lá vamos lá vamos lá a 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